Música Em 2013 visitamos algumas casas que viraram museus em São Paulo. Música Grandes personalidades da história de São Paulo transformaram suas casas em importantes museus da capital. São exemplos disso as fundações Emma Klabin e Maria Luiz e Oscar Americano. Emma Gordon Klabin foi uma grande incentivadora cultural e colecionadora de obras de arte. Ela reuniu mais de 1.500 obras e grande parte desse acervo está exposto na fundação Emma Klabin, que ela mesma criou em vida. O espaço, que foi a residência da própria Emma, abriga obras de Portinari, Tarsila do Amaral, Lazar Segal, entre outros célebres artistas nacionais e internacionais. Música A biblioteca possui livros raros e a primeira obra da sua coleção, a Tela Ariadne, além de ter sido o lugar na casa preferido de Emma. Já o jardim foi projetado por nada menos que o famoso arquiteto paisagista Roberto Burlimarques. Música Assim como Emma Klabin, o engenheiro Oscar Americano e sua esposa Maria Luisa reuniram valiosas obras. Entre elas estão as pinturas de Dica Valcante, Portinari e a escultura de Brecheret. A coleção também inclui muitos objetos, documentos, móveis e retratos do período imperial. O casal residiu na casa durante 20 anos e essa importante coleção de arte, objetos históricos e até mesmo a casa foram doados por Oscar Americano para instituir a fundação que ele criou antes de seu falecimento. Música Os visitantes não podem deixar de conhecer o Salão de Chá, um charmoso espaço envolto da vegetação do parque. No salão é servido um chá inglês, acompanhando vários tipos de pães e doces. Música O sítio Morrinhos teve diversos personagens históricos. Entre eles estão os bandeirantes e os monges do Mosteiro São Bento. Em 1948, a casa foi doada pela igreja para a prefeitura, que iniciou um processo de loteamento gerando assim o bairro Jardim São Bento. Mas somente em 2000 começou a restauração e conservação do espaço. A casa, que foi construída com a técnica de taipa de pilão, possui detalhes originais que chamam a atenção, como um belo portão de ferro, portas de madeira maciça e alguns pisos originais da época. Hoje, o local abriga o Centro de Arqueologia de São Paulo. O espaço, que está ao redor de uma grande área verde com árvores frutíferas, recebe a exposição Escavando o Passado, Arqueologia na cidade de São Paulo, onde estão expostos vestígios de objetos encontrados no próprio sítio Morrinhos, mas também em outros sítios arqueológicos da cidade de São Paulo. Fragmentos de cerâmica indígena, pedras lascadas, louças, entre outros objetos, contam a história de cada local e da cultura e vida cotidiana dos nossos antepassados de origem indígena, europeia e africana. A Fundação Emaclabin fica na Rua Portugal, nº 43, no Jardim Europa. As visitas devem ser agendadas pelo telefone 3062-5245 ou pelo e-mail agendamento.emaclabin.org.br Para mais informações e horários, acesse o site www.emaclabin.org.br A Fundação Maria Luíza e Oscar Americano fica na Avenida Morumbi, 4077. Informações pelo site www.fundacaooscaramericano.org.br ou pelo telefone 3742-0077. O sítio Morrinhos está localizado na Rua Santo Anselmo, 102, no Jardim São Bento. A entrada é franca. Mais informações e agendamento de visitas guiadas através do site www.museudacidade.sp.gov.br ou pelo telefone 2236-6121. www.anselmooscaramericano.org.br www.unacadio.org.br www.unacadio.org.br